A nossa reportagem começa com uma pergunta, como é viver sem um teto? A vida nas ruas, na maioria das vezes, começa entre quatro paredes, debaixo de algum teto, brigas entre familiares, dependência química, entre outros problemas que a cada dia destroem famílias. Mas nesse mundo de poucas esperanças, vamos conhecer um final feliz. Centro de Atibaia. Por aqui centenas de pessoas circulam todos os dias, mas existem aquelas que recebem a missão de ter um olhar especial ao próximo. E a história do seu Rocha, que nós vamos conhecer hoje, um morador que saiu de sua casa para trabalhar, uma história que teria tudo para dar certo. Então estou aqui com o seu José. Seu José, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Ah, eu vim para trabalhar para essas bandas aqui, que eu mexo com o telhado, né, tio? Só que não deu meio errado, entendeu? Não saiu as coisas conforme eu esperava. Mas fiquei a derivas aí, conheci um pessoal aí que resolveu me dar um apoio para me retornar. Eu tive problema de saúde, de labirintite, o cabeça com o telhado, ficou mal para subir em telhado. A questão toda é essa. O senhor veio com o pensamento de que tudo iria dar certo, mas teve aí esse impasse no meio do caminho. Ah, é concorreto. Quando tu vem para algum lugar, tu sempre vem na certeza do que tudo vai dar certo. Tu nunca imagina que vai dar nada errado, né, tio? Mas, infelizmente, nem tudo sai do jeito que queremos, né? Há quantos tempos o senhor está em Atibaia? Barbaridade, uns oito dias. Entre o sonho e a realidade, havia uma longa distância. Rocha comprovou dia após dia que o recomeço seria muito mais difícil do que ele poderia imaginar. Longe de casa e sem dinheiro, ele conheceu o pesadeiro de morar na rua. Caminhos improváveis o levaram a conhecer a dura rotina da rua por alguns dias, até a ajuda chegar. Os voluntários da Cabem, que conheceram seu Rocha nas ruas do centro da cidade, o ajudaram a voltar para casa. E assim, seu José Rocha de Oliveira, agora com nome, sobrenome e principalmente dignidade, está a caminho de Uruguaiana, sua terra natal. Seu Rocha, já tomou um banho, está pronto para viajar? Estou, graças a Deus, tio. Eu queria agradecer mais uma vez, aqui, está arrumadinho. O pessoal da Cabem, que me ajudou, está me acompanhando até esse momento. E o pessoal de Atibaia, que está ajudando. Muito agradecido mesmo, fica aquele abração de coração e que Deus esteja em todas as vossas vidas. É o que eu tenho a dizer. E como é que está a emoção para chegar lá na sua cidade, encontrar a família? Ah, está mil por hora, né, tio? Claro, está que não tem remoto aqui. Gostaria de deixar uma mensagem para agradecer o pessoal? Ah, gostaria que Deus continue no coração dessas pessoas e muito agradecido mesmo. Eu sou meio grosso nas palavras, mas é isso mesmo, de coração mesmo, muito agradecido. E com o sorriso no rosto de quem um dia já chorou, terminamos essa história com esse final feliz. Tudo terminou bem. Ah, até combinou tudo, terminou bem com a Cabem. E com o sorriso no rosto.